Eu sempre estou trazendo conteúdo diferenciado aqui no canal para fazer o seu coleirinho ou o seu papacapim ficar fogoso, fibrado. E ao mesmo tempo que eu recebo muita mensagem de agradecimento lá no meu privado, de amigos agradecendo que está dando certo o manejo para eles, que o coleirinho deles está ali no aço, está cantando muito. Eu também recebo mensagem de amigos que estão desesperados que o seu bichinho ali, o seu coleirinho, está parando de cantar do nada. Aquele bichinho que estava cantando e que o amigo estava feliz, do nada o pássaro começa a diminuir canto ao ponto de parar de cantar. Fica mudo por meses. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu não só vou te falar qual é o vilão dessa história aí, o que faz o seu coleirinho parar de cantar do nada, como também, eu não posso aqui falar qual é o problema sem te dar a solução, né? Eu vou falar para você aqui como resolver esse problema. Esse aí é um dos problemas que são praticamente invisíveis para a gente, porque você pode olhar o teu pássaro e parecer que está tudo normal, mas esse problema aí que parece meio invisível pode atrapalhar muito o seu pássaro. Então fica comigo até o final desse vídeo, que o vídeo de hoje está top demais. Mas já deixa aquele likezão e dá a humildade da nossa amizade, se inscrevendo no canal também se você ainda não é um inscrito. Aqui na descrição tem o link da nossa comunidade lá no WhatsApp. Cara, só criador top. Tem rifinha rolando direto. Muita galera nova para você conhecer do Brasil todo, muito criador fera. Clica aí que você vai gostar. Segue a gente lá no Insta, Cria Underline Caio Abre. Esse vídeo é um oferecimento de Ração 200. Qual o motivo principal de um pássaro cantar? Não é para poder te agradar. Não é para agradecer porque você colocou gilosinho na gaiola ou porque você deu um passeio para ele. O colheiro só canta para defender um território ou para poder atrair uma fêmea para ele poder cruzar, acasalar, ele vai ficar cantando ali, a fêmea vai vir até ele, ele vai falar meia dúzia de palhaçadinha no ouvidinho dela e vai mandar madeirada. Salvo aqueles pássaros que são os dementes, que são conhecidos aí nas rodas como chuvinha. Entenda bem que eu não estou criticando aqui, eu só estou passando aqui a informação. O pássaro que é demente, que é chuvinha, ele canta pelo quê? Ele canta por nada. Se tiver barulho do som ali no torneio, ele vai cantar. Se você começar a martelar alguma coisa na parede, ele vai cantar. Se começarem a botar um samba, qualquer coisa no rádio aí, ele vai ficar cantando. Porque o pássaro que quer defender um território e quer galar uma fêmea, ele vai cantar aquela tamanca de canto. Tui, tui, tchão, tchão. Só que existe um probleminha aí que pode estragar tudo e que deixa muito o criador de cabelo em pé, que é a gordura. Galera, o pássaro que está acima do peso, ele não consegue acumular esperma. Se ele, o que eu falei para vocês, ele canta para defender um território e para poder acasalar. Se ele não está conseguindo ter aquela produção de esperma, ele não vai ter ali estímulos para continuar cantando. E às vezes você olhando para o teu pássaro pode ser um problema invisível, tá? Porque o teu pássaro está cantando ali e às vezes ele pode ter um porte um pouco cheinho e você não consiga perceber que ele está com gordura, que ele está acima do peso. Só se você pegar ali na mão e soprar, né? Só que coleiro é um bicho milindroso. Como tu vai pegar o coleiro na mão para ficar soprando para poder saber ali se o pássaro está gordo ou não? Você vai ter que sempre estar observando ali quais são as reações do pássaro para poder entender. Mas como eu gosto desse objetivo aqui, a gente já vai direto na solução. A gente não vai ficar perdendo tempo aqui conversando com o problema. A gente vai conversar com a solução. E quais são as soluções mais viáveis aí para fazer o seu coleiro voltar a ficar em forma, ficar magrinho e voltar a te deixar animado, feliz. A primeira coisa, galera, que aqui muito criador erra. Vou te falar isso. Muito criador erra. Por quê? Existe a gaiola de passeio. Não tem gaiola de passeio aqui. Existe a gaiola de passeio, né? Que é a gaiola que você pega, que é levinha para você levar na rua. Mas o nome já diz gaiola de passeio. O teu pássaro, ele não pode ficar em gaiola de passeio dentro de casa. O teu pássaro, ele tem que ficar num voador. Eu, como sou exagerado, ó. O meu voador é esse aqui para o meu pássaro. O coleiro caiuaba ou o ciborgue ficam aqui sempre um mês. As minhas fêmeas foram todas galadas. Já cruzei todas elas já. Está tudo chocando. O que eu faço? Lasco ele aqui dentro aqui, filho. E deixo ele aqui voando bastante. Filho, não só o teu pássaro vai emagrecer, vai perder peso, como ele também vai ficar fogoso. Cara, o voador deixa o pássaro muito fogoso. Faz coleiro também que está infértil voltar a encher o ovo. Faz coleiro aí que está meio barro, meio tijolo, que não quer cantar direito. Voltar a cantar, porque isso aqui estimula muito o teu pássaro. Deixa o teu pássaro em forma. Galera, outra coisa. Eu já vi muito criador fazendo manejo errado de alimentação para poder emagrecer pássaro. Deixando o pássaro só no alpiste água para fazer o pássaro emagrecer. Sendo que só o alpiste, ele não tem a quantidade de proteínas que um pássaro precisa no dia. Se não me engano, são 4 gramas de proteínas que um pássaro precisa por dia. E o pássaro digere ali entre 6 e 8 gramas por dia. Então o alpiste, ele tem 30% só de proteína. Se você está dando só o piste para o teu pássaro, o teu pássaro vai ficar debilitado de proteínas. E logo ele pode ficar doente ou até mesmo ir a óbito. Galera, isso aqui é muito sério. Vocês ficam aí na onda da galera que fala assim, bota no alpiste água. O teu pássaro, ele vai perdendo força. Ele vai perdendo ali vitaminas, vai perdendo nutrientes no corpo dele. A dieta correta é você deixar o teu pássaro comer tudo que tem que comer. Porque o pássaro não engorda porque ele está comendo algo. Sim, se você der em excesso, aquele pássaro pode realmente engordar. Mas o maior motivo que faz um pássaro engordar é o pássaro ficar entediado. Sim, o teu pássaro fica entediado. Se você deixar ele a semana toda nesse prego aqui, não dar um alimento diferente para ele, não dar uma mãozinha, não dar um banho de sol, não botar uma banheirinha, não movimentar ele, esse bicho, ele vai ficar entediado. Ele está vendo o mesmo ambiente o tempo todo. Ele não tem um canto para poder disputar. Ele não tem nada. Esse pássaro vai ficar entediado. Ele pode ver que ele vai ficar bolinha às vezes, não vai querer cantar. E esse tédio vai fazendo o teu pássaro engordar, que ele vai comer acima do peso para poder aí compensar o que ele não está fazendo. Para compensar o exercício que ele não está fazendo no voadorzão, tá? O teu pássaro vai ficar comendo para poder compensar o exercício que ele não está fazendo aqui. O teu pássaro vai compensar, vai comer bastante para compensar o que ele não está tendo de manejo, o que ele não está tendo de mão, o que ele não está tendo de alimento na gaiola. Então você não tem que tirar os alimentos do seu pássaro. Você tem que continuar servindo alimentos de qualidade. O que eu te aconselho em colocar aqui? Couve. Couve é diurética. Vai fazer o seu pássaro emagrecer. Outra coisa aqui, que eu já trouxe aqui uma vez no canal, que é a semente de chia. Semente de chia, muitos pássaros pegam. Eu não sei se todos pegam, mas muitos pássaros pegam. É barato, esse saquinho aqui eu comprei por R$5. Os pássaros realmente pegam e emagrece muito, porque isso aqui vai inibindo a necessidade do pássaro comer tanto. Não só inibe a necessidade dele, como também é muito rico em proteínas. Outra coisa aqui que você pode dar é para o seu pássaro, que também é diurética, é pepino. Coloca muito pepino para ele com uma gotinha de azeite, que vai ajudar também a queimar essa gordura. E como eu disse ainda agora aqui, banho de sol, cara. Dá banho de sol no teu pássaro todo dia. O seu pássaro, não só ele vai queimar algumas gordurinhas quando ele estiver voando ali no sol, mas também ele vai ficar mais fogoso, ele vai ficar mais animado. Banheirinha também. Vamos tirar esse tédio do teu pássaro. O teu pássaro fica fogoso. Muito criador, às vezes, não entende porque o pássaro não consegue desenvolver, não entende porque o pássaro, às vezes, para de cantar, mas o tédio é o maior vilão de todos, aliado com a gordura. Ele dá a mão para a gordura, filho, e acaba com a tua alegria. Então, não vamos deixar os nossos pássaros entediados. Faz esse manejo aqui dessa alimentação, dá um voadorzão para ele aí, para ele voaçar bastante. E é o seguinte, teu pássaro não precisa ficar a vida toda no voador. Não é para você também esquecer o pássaro ali. Tu botou o voador, o pássaro dormiu, você acordou, tu quer dar uma mãozinha para ele, pega a gaiolinha de passeio, coloca aqui do lado, passa para ele, bota um matinho ou vai lá você com ele lá buscar um matinho, que já vai dar um incentivo para o bichinho dar uma cantada. Bota ali numa árvore, ele perto do mato, pendurado, para ele ver outros pássaros espiando, não sei se na tua casa tem muito coleiro solto, mas isso também pode estimular ele. Cara, esses estimulos vão tirar o teu pássaro do tédio. Aí você passeou, levou lá na casa daquele vizinho entralhudo, que eu já falei para vocês que todo mundo tem que ter um vizinho entralhudo, um amigo entralhudo, para você bater nele, para levantar a tua moral. Aí você foi lá, fez tudo, foi na padaria, voltou, botou no voadorzão de novo, pendurou ali, bota o matinho para ele, bota a banheirinha para ele, deixe o teu pássaro aí animado, cara. Você tem que deixar o teu bichinho como se fosse um hóspede muito desejado. Imagina aí que na sua casa você fosse receber uma pessoa muito importante e que você tinha que deixar uma boa impressão para ela, aí para ela sempre querer voltar. Assim também é o teu pássaro. Ele é um hóspede muito desejado, porque foi você que foi lá buscar ele. Ele não foi até você. Você que foi buscar ele, você que quis comprar ele, você que fez rolinho por ele aí, para poder adquirir ele. E ele tem que ser um hóspede que ele sempre queira estar contigo. Então, cara, você tem que cuidar bem dele, dar uma boa alimentação, dar um bom aí, manejo para o teu pássaro, para o teu pássaro ficar sempre fogoso. Bom, galera, o vídeo é esse. Muito simples, muito prático. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma